Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massa Terra! Presta atenção, você tem aqui uma plaquinha do sim e do não, tá? Eu vou perguntar, você vai falando se sim ou não, fechou? Certo. Wesley, geralmente quando você tá bravo, fala mais do que devia. Sim. Você fala? Você fica muito bravo? Quando eu fico bravo, eu acho que a maioria das pessoas quando fica bravo fica difícil. É, né? Mas você sai gritando? Ah, quando eu fico bravo é difícil. Você já brigou de murro? Não. Na adolescência, não? Não, nunca fui brigar de murro. Não, não é? Não sou briguenta. Ó, gostei. Já teve alguém que te tratou bem quando você tava no alto e quando você teve alguma recaída, alguma queda, a pessoa te lascou e esqueceu? Não. Então você tem que mostrar, não. Acho que essa é a fase que eu tô mais no alto, só tem que esperar cair agora pra ver que vai ficar melhor. Vai cair não, tá? Continua voando. Tem alguém que você não aceitaria que participasse de algum sorteio seu? Sim. Sim? Pagando, meu filho. Sim. Um milhão. Pra participar do meu sorteio? É, tem alguém que você não deixaria, mas deixa a pessoa falar, vou pagar um milhão. Eu não deixaria participar do meu sorteio, assim, todas as pessoas que eu acho que é famosa, assim, que já tem umas condições, assim. Por quê? É essa restrição. Eu sempre falo lá. É participar não divulgando, Mati, é participar pra ganhar. Ah! Pra ganhar o prêmio. Ah, entendi. Pra ganhar o prêmio, porque é pessoas que eu... o intuito é beneficiar as pessoas que... Mas a máquina não chega lá, tipo assim, a máquina do resultado, você não sabe? Não, a máquina que dá o resultado, ela é ela que escolhe a pessoa. E eu, tipo, não quero que... E daí se escolhe, fosse um artista? Não, mas o artista não pode participar. Ah, já tá lá, não? É, já tá lá, já, eu falo sempre. A Jorge pode? Pode. Só perfil verificado, que não. Eu participo. Seu perfil é verificado? Não. É. Você participa? Normal, eu posso verificar. O Wesley, perfil é verificado, não pode participar? É, não pode. Porque eu venho da periferia, eu criei esse sorteio desde o começo pra dar a Tia. Eu não poderia também. Mas se ela falasse, ah, vamos conversar. Não poderia, não. Se a Tati Zaki falasse assim, vamos dar um beijo a três. Se a tua esposa quisesse, você daria? Não, eu também. Mas se a tua esposa quisesse? Não, eu também. Tá. Não curto a atriz. Não? Você nunca vai dar a três? Wesley? Não, tem que virar aqui? Wesley? Não. Olha no meu olho, não, tá vendo? Tá. Próxima. Então você não fica bêbado. Quando eu fico bêbado, eu faço essas coisas e tudo. Ah, eu fico bêbado, mas não beijo de três, não. Amo. Próxima. Já se meteu em tanta confusão que nem sabia por onde começar a aparecer safar? Não. Não? Não. Você nunca arrumou uma confusão e falou, meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Já se decepcionou com algum famoso? Já. Quem? Eu ia me seguir. Gente, eu achei que ele ia fazer as pazes no outro vídeo. Eu ia me seguir. Justamente por isso, porque ele não quer fazer as pazes comigo, entendeu? Vai fazer. A gente tinha uma amizade tão legal e acabou se perdendo. Quando você era mais novo, você já fez troca-troca? Não. Eu já, acredita? Você acredita que eu já? Você já? Uhum. Eu nunca fiz, não. Eu nem quero fazer. A tua fazer quando eu ia na escola? Eu levava, assim, uma Playboy dentro do fichário. Sei. E aí eu levava o fichário, assim, e aí eu chegava na escola, tipo, uns 14 anos, né? Aí eu mostrava pros meus amigos, assim, abri e falava assim, Beno, tinha Playboy, tava lá no fundo, tava lá, é a Playboy. E eu não era quem ia sumido, né? Tipo, aí meus amigos, não, não. Aí eu falava assim, não, tô de f***, cuida dura, você também tá? Mas eu não tava, tô. Eu falava, duvido, duvido. Aí fala, duvido pra uma criança. Aí eles me mostravam. Aí ninguém saia vendo f*** a escola inteira. Nossa, tá bom. Cidinha, tá, te acabou, hein? Era boa, não era Wesley. E aí foi. Já se humilhou e pediu pra voltar com a ex-namorada? Não. Ah, Wesley, você nunca se humilhou pra ex-namorada? Queria ser igual a ele, Joyce. Tinha uma namorada a vida toda. Só ela? 20 anos já. 20 anos? Rola parar de beber e essa mulher mandar? Não, se eu tiver bêbado já, não. Sua mulher já foi em busca brava, em alguma revoada com seus amigos? Já, semana passada. Sim, né? Ela foi te buscar? Foi, tem até o vídeo. Quer ver? Quer. Próxima. Já julgou uma pessoa antes de conhecer e depois que conheceu adorou ela? Já. Tem que fazer sim. Sim. Rola comprar as brigas dos amigos? Não. Já fingiu que estava muito ocupado ou que não viu uma mensagem porque a pessoa não parava de se encher o saco? Sim. Todo mundo, né? Já trabalhou muito e perdeu algum compromisso em família? Sim. Já bebia muito e perdeu algum compromisso em família? Sim. Da hora. Já confiou em uma pessoa e depois usou seus pontos fracos contra você? E depois essa pessoa usou seus pontos fracos contra você? Sim. Já ganhou beijo grego? Não. Já deu beijo grego? Não. Não? Por quê? Por que não? As mulherada gostam, Wesley. Mas não. Você ficou tímido? Não, eu também. Wesley, vem cá. Você considera muito ciumento? Sim. Você é muito ciumento, Wesley? Eu sou ciumento. Quem é mais, você ou tua esposa? Minha esposa. Ela é mais? Ela é mais. Já fez alguma loucura por amor? Não. A favela venceu? Não. Ainda não. Depende qual o sentido do que você disse, né? Aham. A favela venceu, assim, pra mim, sim. Pra mim. Mas pra favela em geral, não? A favela em geral não venceu ainda. Sim. Já ouviu bosta de algum amigo quando ele tava bêbado e depois não confiou do mesmo jeito na pessoa? Sim. Amo. Tipo o quê? Aquela bêbada falando as merda? Ah, bêbado fala demais. Eu acho que até já ouviram até de mim também, bêbado. Já ouviram você? É, já ouviram até de mim. Quando você tá bêbado, você vai lá e solta tudo. Xiii, maricotudo. Se você tiver bêbado, eu falo assim, Wesley, me dá dinheiro, você dá? Ah, eu dou. É mesmo, é? Eu tô bêbado é o que eu mais faço. Eu saio com o dinheiro e volto durinho pra casa. Sem nada, quem vê o Wesley bêbado perde dinheiro. Beleza, beleza. É, pode pedir que eu dou. Você dá? Eu dou. Por que você acha assim, Wesley? Vamos conversar. Você tá em terapeuta? Não. Você não faz terapia? Não. Você faz unha? Não. Depilação? Não. Já pintou o cabelo? Já. De que cor? Amarelo. Nunca azul, verde, rosa? Tá. Quem compra o seu soco? Você ou sua mulher? Eu. Você vai lá, compra. Eu mesmo compro, vou lá, escolho. Como é que é, tio, assim? Às vezes você fica no Instagram olhando os caras assim pra ver a sua roupa e fala, nossa. Você mesmo, às vezes eu olho, o cara lá se tem, isso aqui é da hora. Aí eu vou na loja, tem a esquerda aqui, tem essa roupa. Top. Já pensou em parar de trabalhar com a internet? Não. Já deixou de falar algo na hora e depois ficou remoendo que deveria ter falado numa briga? Tipo assim, você tá brigando com alguém e na hora você não consegue. É, aí quando... Você é assim também? Sou. Me conta. Ah, tem coisa que eu não falo na hora até com medo de magoar a pessoa. E aí depois deve falar, por que eu não falei? Puta, devia ter falado também, né, mano? Porque às vezes a pessoa não tava preocupada comigo. É verdade. Você sabe cozinhar? Não. Ih, rapaz. Não, essa não tem. Sabe, não? Não. Mas você nunca cozinhou pra você? Eu já cozinhei, já. Acho que eu já fiz um arroz uma vez na vida. Ah, e tua mãe mora perto de você? Mora. Tenho irmãos? Tenho. Trabalha com você? Não. Tem pai ainda? Tenho. E ele é cada lado de sua mãe ou separado? Não, terceira coisa bem. Wesley, e você tá bem com a família da sua esposa? Muito bem. Ela, a tua sogra mora com você? Não. Se tivesse que morar com você, tua sogra ou tua mãe? Quem que você queria? Minha sogra. Ah, eu tô passada, chocada. Por quê? Porque eu me dou muito bem com a minha sogra. Dá? Não que eu goste mais da minha sogra do que da minha mãe. Mas pra morar certa, eu não dou certo com a minha mãe. O que vocês conversam, você e tua sogra? Conta só seis dois. Pior que a gente não é de conversar assim. Por isso que dá bem. Ela cuida muito bem de mim mesmo, assim. Ela faz leite quente. É, traz comida no prato. Ela te chama de quê? Wesley mesmo. Sempre me tratou bem. Wesleyzinho. Wesley, só Wesley mesmo. Alemãozinho. Por que alemão? Minha mãe, meu pai é preto, minha mãe é loira, doido azul. Quando eu nasci, eu tinha um cabelinho loirinho mesmo, sararazinho. Aí, acabou ficando alemão. Não é sarará que fala? Não? Não. Porque é preto e branco mistura. Não sei. Cabelo queixado, né, Joyce? Crespo. Cabelo crespo. É, mas nem tem mais cabelo. Você raspou tudo? Ela tá caindo. Tá ficando careca, Wesley? É. Wesley, você não tem nenhum apelido assim, não? Tipo, Foquinha? Não. É, alguma coisa. Ariel. Do que a sua esposa te chama? Mo. Mo? Você chama o Kevin de quê? Kevin mesmo. Se eu tivesse que dar um apelido pro Kevin, denguinho? Não. Moranguinho. Não tem cara disso aí não, Kevin, o Kevin é louco. Ai, gente, o que que passou na minha cabeça, Joyce? Não sei. Eu também... Hã? Ninguém tem sua cabeça. Ninguém tem. Mas eu fui invasivo nessas perguntas? Gente, esse ano eu não quero ser invasivo. Porque eu tinha gente falando que eu tava invasivo, eu não quero. Então tá, é isso. Oito horas a gente tem outro vídeo. Sabe o que que vai ser? Manda. Pode entrar, Tati. Você queria estar aqui já, caralho?